Oi família, como vocês estão? Gente, vamos orar antes de começar o nosso vídeo porque esse vídeo é a resposta de Deus para os nossos problemas Senhor, muito obrigada por tudo, obrigada pelo que Tu é obrigada pelas tuas bênçãos na nossa vida nós somos gratos Senhor, por podermos estar aqui aprendendo, produzindo em nome de Jesus, amém Então gurias, lembram que no último vídeo eu manchei todo assim e detonei ele Aí eu fui ver como se limpava, já tinha escutado que tinha como limpar E eu descobri uma receita mágica Olha só, acetona Dá para tirar a cola quente, a cola de silicone A cola tech bond A cola mil, todas as colas Dá para tirar todas as colas que usamos para o artesanato, dá para tirar, olha só Olha que mágica Ainda mais eu, que vocês sabem que sou exagerada na cola Olha isso aqui Espero que esteja aparecendo direitinho Se não eu faço uma sujeira no outro laço e gravo de novo Olha só Olha só Tira tudo, tudo, tudo Vocês viram só Deixa eu ver se algum destes está com manchinha de cola, olha aqui Vamos testar na fita de cetim também agora né Olha aqui Eu vou esperar secar para ver se não vai manchar Essa aqui não manchou, já tinha feito o teste antes Não Olha aqui ó Olha aqui ó A lasquinha de cola E bom que a acetona seca rápida, aqui ainda ficou um pouco, eu vou molhar mais meu cotonete Eu fiquei com medo e espremi bem ele na ponta do pote antes Agora vou deixar mais molhadinho Olha só Olha só Para quem suja só uma coisa de nada de cola deve ser mais rápido né Mas eu como capricho na cola Um dos motivos que demorei a fazer laço foi a questão da cola, eu sabia que ia dar ruim Mas Agora eu tenho O cotonete mágico Gurias olha só É isso aqui a gente consegue Está bom Rari Rari está dizendo que não existe magia Então está aqui Gurias olha só Nosso lacinho Vamos ver como é que ficou de cetim Está molhadinho ainda é Está um pouquinho úmido Então vocês já sabem a receita mágica É a acetona Pessoal a Gurias aqui bem de pertinho Olha Para ver como não mancha Vocês viram que eu esfreguei Esfreguei Ainda faltou um pedacinho Que depois eu vou tirar O cetim também não manchou E agora eu vou tirar esse excesso aqui